Vamos ver. Umas lacunas, um pouco tempo se calhar de treino entre eles e pode ser complicado agora no início do campeonato já ir à porta do Covid e não tivesse parado o campeonato, mas que estava a fazer um grande trabalho, isso sem dúvida alguma. Atenção, 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 Yusufa, pode ser o gol do Boa Vista e bola trave. Ainda há possibilidade de recarga e a bola cortada sai ao lado, toca ali, penso que é Yusufa. A segunda situação foi a trave que evitou que a bola entrasse na baliza de Guimarães, Jonathan Toro, Fad Muf e Xavier, que foi para o Paratinaicos, Rona, também no empréstimo do Rio Aves, já não moram em Tondela. Sim, estamos perante duas equipas totalmente novas, muitas saídas. Aí estamos nós a ver os laterais subidos. O João é exímio neste espaço, ele vê muito bem. Na posse do homem do Boa Vista, Nuno Santos. Bem agora, Paulinho, arrancada. Foi tocado em falta. Ángel Gomes por trás. Gustavo Sauer, não, Ángel Gomes e defesa de Babá Carniás. Defesa com o pé do perigo para Babá Carniás. Entrou apenas uma bola na baliza do Tondela. Aqui elogiamos a equipa do Boa Vista e a formação do Tondela, o que é que parece? Bola a chegar até Xavi Garcia, Ángel, Cánon. Vai desgastando, vai desgastando e depois, quando é preciso, não tem força para ajudar os companheiros. E tem-se visto ao longo do jogo. Aí está agora mais uma... Aí é uma bola de Ángel para Ricardo Mano. O povo português está com fome de ver futebol, de vir ao estádio. Curco que o mais claro. Surpreende o facto de Xavi Garcia ser já o capitão da equipa do Boa Vista, ou não? Não, não me surpreende nada. Um capitão é mesmo isso, tem que ser. Uma excelente época e de acrescentar a esta equipa do Boa Vista e ao campeonato português. Sim, sim. Eu posso, de melhor forma que se apresentava quando estava ao serviço do Benfica. Atenção, pode marcar. Ricardo Mangas, defesa de Trigueira. Ainda há insistência e outra vez Trigueira. Do primeiro campeonato, 23. E de resto, logo chamado à equipa A e outros talentos. Para Pedro Augusto. Estrecal e depois não conseguiu dar sequência à jogada. Sai a equipa do Boa Vista. Aliás, 41% para o Boa Vista, não é? E qual é a explicação para isso? Exatamente, exatamente. Parece que o Boa Vista tem sempre mais bola. Pode marcar e o Sufei. E a bola no posto. A recarga e o golo. Seguem em poucos dias, em poucos treinos neste caso. Pontapé de canto. Angel. Sauer. Conseguir ver que a bola não entra. Por vezes começa a ficar demasiado ansioso e perde algum discernimento também. Ou pode acontecer. Não tem nada de novo ao tom dela. Pelo contrário. Um dos jogadores que entrou. Gustavo Sauer. Abertura. Angel. Vai para o disparo. Angel. E a defesa a dois tempos de Trigueira. Gustavo Sauer. Bem jogado. Angel. Sauer. Era para a marcha ainda. Mandando a rei, Angel. Bem ali o toque. Foi Angel que escara a bola. E Angel. Tocar de novo para Nuno Santos. Angel. Angel Gomes. Luso ao inglês. Bem gucha. Nuno Santos. Angel. Tudo bem feito. Gustavo Sauer. Nuno Santos. Cannon. Angel. Onde ela acha. É ele. Angel Gomes. Bola com olhinhos. E aí está. Fora de jogo. Fora de jogo. Mas a bola levada. Aqui no Bessa, como também sublinhámos, não para uma reformadora. Um amigo. Por três vezes. Eu preferi sair, ser emprestado para jogar, para ganhar ritmo. Que é muito a dores que vão ser importantíssimos. Já há bocado falámos nele no Agra. O Boa Vista também tem hora que possam entrar nas contas tanto de um treinador como do outro. Reizinho. Angel. Boa técnica. Angel Gomes. O Boa Vista. O Boa Vista. O Boa Vista. A CIDADE NO BRASIL